Na região nordeste, em outra cidade, também foi realizado o lançamento dessa operação. Em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, até o fim do mês, serão desencadeadas várias operações com foco na prevenção e repressão de crimes violentos e crimes contra o patrimônio em todos os nove municípios da região. As ações têm como objetivo levar à população maior sensação de segurança, tanto no perímetro urbano quanto nas áreas rurais, em função da grande movimentação de pessoas por causa do período de férias.